Está na cidade, o coral Watoto, formado por crianças da África. Voltamos com a Ju Lopes, que esteve com elas a tarde toda. Elas estão fazendo um tour pelo Brasil e pelo mundo, né? Agora, Ju, conta pra gente como é que foi essa experiência de conhecer esse grupo lindo. Foi uma experiência ótima, Willi. São 17 crianças, uma mais linda e simpática que a outra. O Watoto é um programa de assistência a crianças órfãs da África. Funciona com atividades educativas, lúdicas, é por meio da arte e da dança que esse projeto faz diferença na vida dessas crianças. Elas participam de um coral que percorre o mundo, levando mensagens de fé, de autoestima, de esperança e de emocionar qualquer pessoa. Vamos ver na reportagem. O Watoto é uma palavra de um dos dialetos africanos, quer dizer, criança. Mas também pode representar inocência, alegria. Elas estão apenas no começo da vida, mas já enfrentaram grandes desafios. Todas as crianças do grupo são órfãs e foram resgatadas de condições muito difíceis em Uganda, na África. Um projeto social comandado por uma igreja mudou o futuro de todos. E a música teve papel fundamental nessa nova história. Essa experiência de abrir a visão do mundo delas, elas conhecerem outras culturas, de conhecerem outras possibilidades e como as coisas funcionam em outros lugares do mundo, é o que enriquece realmente a experiência delas e o desenvolvimento, a maturidade que elas vão desenvolvendo ao longo da vida. Benjamin tem 14 anos. Ele me conta que a experiência de viajar o mundo com o coral é inesquecível. Pergunta o que ele sente quando está cantando. Ele diz que é muito bom e divertido. As crianças já passaram por mais de seis estados e até o fim da turnê vão conhecer 60 idades brasileiras. Por onde elas passam, o sentimento é esse aqui. A animação, a alegria e muita esperança. Hoje a tarde foi de ensaio na Igreja Presbiteriana de Brasília, para o show de hoje à noite. As músicas escolhidas trazem sempre mensagens de fé. É o que a Naomi quer passar para o mundo. Pergunto qual é o maior sonho dela. Aos 11 anos, a resposta é de gente grande. Ela me diz que quer continuar cantando, para que as pessoas possam ter um encontro com Deus. Believing in Jesus Christ.